Olá, tudo bem com você? Eu sou a Jennifer Dias, aqui do As Domingo Sensível e no vídeo de hoje eu vou te contar curiosidades sobre o seriado Elite. O seriado Elite é a mais nova aposta da Netflix e ele vai entrar aí no catálogo na próxima sexta-feira, dia 5 de outubro e inclusive eu já gravei um vídeo contando tudo que você precisa saber antes de assistir essa série e eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui no card, aqui em cima. Esse vídeo é de curiosidades, tanto sobre a série quanto sobre o elenco da série. Vamos começar? Vamos começar! Se você está ansioso para a série, já clica no gostei. Essa série é a segunda produção da Netflix que é espanhola. Ela tem três personagens que são feitos por atores que eram do seriado La Casa de Papel. Quem já assistiu a série disse que ela tem uma pegada meio Gossip Girl, misturada com Pretty Little Liars, Riverdale e até Rebelde. Essa série aborda muito sobre esse lance de luta de classes, o pessoal que tem uma condição financeira inferior a outra e tal. A série aborda muito sobre isso e todos os atores e entrevistas fizeram questão de ressaltar isso. Como eu contei para você lá logo nas primeiras curiosidades, essa série tem gente que fez parte do elenco de La Casa de Papel. Um deles era o Jaime Lorente, que fazia o Denver lá em La Casa de Papel. Ele nasceu no dia 27 de dezembro e logo logo vai sair um filme aí com ele. Dia 11 de outubro vai sair um filme com ele chamado La Sombra de la Ley. E a gente não sabe se vai vir para o Brasil, mas ele vai estar nesse filme aí. Nesse, né, no elenco a gente também tem a Maria Pedraça, que fazia a Alison lá em La Casa de Papel. E ela nasceu no dia 26 de janeiro de 96. Ela é novíssima, tem aí seus 22 aninhos. E ela já foi protagonista de um filme chamado Amar. E ano que vem ela vai sair numa série chamada Toy Boy, que a gente não sabe também se vem para o Brasil. Também temos o Miguel Verran, que fazia O Rio lá em La Casa de Papel. Ele nasceu no dia 25 de abril de 96, também tem 22 anos. E ele nasceu lá na Espanha. A série nem lançou e já está tendo rumores que ela foi renovada para uma segunda temporada. Na soundtrack, ou seja, na trilha sonora dessa série, a gente vai ter nomes como Sabrina Carpenter e aquela cantora lá Charlie X e X, que eu não sei pronunciar, tudo bom? Por último, mais ou menos importante, a gente já sabe que o personagem do Miguel, que é o Christian, ele vai ser responsável pelo alívio cômico da série, para dar aquela quebrada na atenção. Então é isso, pessoal. Essas eram as curiosidades que eu tinha para trazer para vocês sobre a série Elite. E vamos ficar de olho aí quando a série sair. Se você estiver ansioso e quiser mais conteúdo sobre essa série aqui no canal, é só clicar bastante no gostei, que eu trago mais vídeo para vocês. Muitos beijos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.